Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo do Desafio Feio para o Bonito. Se você viu semana passada, você sabe que a Mi, do canal Junior e Mi, me convidou para participar do Desafio Feio para o Bonito do canal dela, onde a gente criou um sim, eu criei uma sim pra ela, enfiei uma sim pra ela e ela enfiei um sim pra mim. E hoje a gente vai ver a segunda parte, onde eu vou embelezar o sim que ela me mandou e ela vai fazer a mesma coisa no canal dela, amores. A Mi é uma querida, eu tô assim encantada com a Mi, com o Junior, com a Úrsula, coisa mais linda. E os vídeos deles são maravilhosos, além deles serem pessoas assim, muito legais. Então, amores, eu quero ver todos os meus amores indo no canal do Junior e da Mi, dando muito joinha no vídeo da Mi, do Ugly to Beauty e todos os vídeos. Dá muito joinha, se inscreve no canal e eu quero ver muito dos meus amores no comentário, dando muito carinho pra eles. Eu quero ver que eu vou lá ler os comentários de vocês, amores. E hoje nós vamos aqui embelezar a Mi que a Mi me mandou, como eu falei. E, amores, antes de começar o vídeo, eu quero convidar você que tá assistindo aí, ou que pode ter chegado aqui através do canal da Mi, a clicar no gostei logo no começo do vídeo. Se inscrever no canal se você quiser se tornar um dos meus amores aqui, ficar ligadinho em todos os vídeos. E ativa o sininho, porque o YouTube nem sempre te avisa que tem vídeo que eu sei. Então, ativa o sininho pra você saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Amores, se vocês querem que isso vire uma série aqui no canal, a Mi falou que não tem problema. Então, se vocês querem que isso vire uma série aqui no canal, dá muito like nesse vídeo. E mandem os seus sims na hashtag FeioParaBonitoRe, lá na galeria, que é onde a Mi me mandou. E eu posso fazer isso uma série pra vocês, mas eu só vou fazer se a gente tiver muito like nesse vídeo, tá bom? Então, e deixem nos comentários também, dizendo se vocês querem que eu faça isso e traga esse desafio aqui toda semana pra vocês. Eu espero que eu me saia bem nisso, porque a Luna Caliente ficou assim demais. A Mi se superou. Olha como é que a Luna está. E aqui a Mi fez uma historinha pra Luna. Então, vamos ver o que aconteceu com a Luna e por que ela tá assim. Luna estava de malas prontas para curtir umas férias em Aruba. Uh, que chique! Mas decidiu primeiro passar na dermatologista, apenas para dar uns pequenos retoques em algumas pintas que a estavam incomodando. Ok, né? Porém, a charlatã decidiu mudar o visual da pobre coitada por completo. Renata, ajuda a Luna a ficar linda para ir à praia. Ai, Mi, eu vou tentar ajudar a Luna a ficar linda, porque coitada dela. Olha o que aconteceu ela aqui. E, amores, se vocês quiserem mandar pra mim também, mandem na hashtag FeioParaBonitoRê lá na galeria. Se vocês quiserem que essa série continue, que eu vou escolher os sims de vocês pra embelezar também. Amores, então vamos começar aqui. Vamos melhorar aqui a nossa querida Luna Caliente. Que ela tá aqui, tá? Meu Deus do céu, tá muito estranha ela, né? Coitada dela, meu Deus. Então vamos começar, vamos tirar a roupa dela e vamos tirar o cabelo. Vamos tirar tudo dela aqui pra gente poder se preparar, né? E deixar ela bem bonitona. Então vamos ver. Eu espero conseguir, amores. Eu não sei se vai ficar perfeita, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Mas vamos tentar. Eu vou começar aqui, olha só. Vamos pro corpo e eu vou botar um peso normal nela, porque ela tá meio musculosa, assim, demais. E, ó, vou dar uma afinada aqui nas coxas. Vamos melhorar a panturrilha, pé, olha só. Deixar um pezinho maior, porque tá um pezinho um pouquinho pequeno demais. Vou dar uma ajeitada no quadril. Por que ela tá assim, corcunda? Ah, tá aqui, ó. Ó, melhorei a postura. Vamos dar bumbum pra ela, porque ela tá sem bumbum nenhum. Fechar aqui, bonita. Olha só, tá linda. Vamos diminuir aqui o antebraço dela, pra ela ficar com um corpinho mais... Um pouquinho mais delicado. Vou aumentar um pouquinho aqui, vou aumentar um pouquinho a cintura pra ela ficar com um corpo... Ela tem que ter um corpo bonito? Tem, né? Porque ela tá indo pra aruba, então ela deve estar se sentindo bem de biquíni. Então, pô, ela pode se sentir bem com qualquer corpo que ela tem, né? Mas ela já tava com um corpinho bom até, né? Então vamos fazer isso daqui. Agora a gente vai pra o rosto. Vamos ajeitar as orelhas. Ó, dá pra fazer uma orelha de abano pequenininha, mas, ó, vou fazer aqui. Eu não quero uma colada assim, não. Eu quero uma orelha normal. Eu quero um pouquinho maior e um pouquinho mais pra fora, ó. Assim. Acho que tá uma orelha ok. Vamos começar aqui arredondando um pouquinho esse maxilar. Vamos deixar assim. E a gente vai colocar, olha só, isso daqui pra fora, porque tá muito... Ó, não tá certo esse queixo. Vou dar uma afinadinha no queixo. Ó, assim. Vamos ver como é que vai ficar, né? Meu Deus do céu, a primeira vez eu tô um pouquinho nervosa. Eu espero que fique boa, que a Mi fique feliz, assim, com o resultado. Mi, eu espero muito que fique bom. Mas, amores, eu confesso que eu tô um pouco nervosa, porque eu não sei se vai ficar bom ou não. Porque é a primeira vez que eu tô fazendo qualquer coisa, assim, parecida no Decimos, né? Então, vamos ver, ó. Vou dar uma afinada aqui no rosto. Daí, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou ajeitar esse nariz. Vou, ó. Eu quero engrossar aqui essa base do nariz um pouco. E eu quero, ó, arredondar esse narizinho aqui dela. O narizinho dela até que tá bonito, ó. Agora sim. Mais arredondado um pouco. E vou aumentar isso aqui. Vamos diminuir um pouquinho a testa. Olha só. Diminuir. Ela tem esses olhinhos puxadinhos e a gente não vai mudar muita coisa. Eu quero melhorar os olhinhos dela, assim, né? Abrir um pouquinho e tudo. Mas o olhinho dela já é meio puxadinho. Eu acho que talvez a gente vai deixar assim. Ó, vou colocar assim. Porque ela já tem o olhinho assim, né? Então, e ela já tinha desde antes, né? Então, ó. Vou fazer aqui. Vou dar formato à sobrancelha. Ó, vou marcar. Vou definir um pouquinho o nariz dela aqui. Olha só. Deixa diminuir aqui um pouco. Eu quero ver se eu faço essa pontezinha aqui do nariz um pouquinho mais marcada, assim. E agora o lábio, né? Meu Deus do céu. Esse lábio dela tá aqui. Vou deixá-la um pouquinho mais feliz porque, coitada, a bichinha tá até triste. Gente, vou marcar aqui menos o lábio inferior aqui dela. Vou puxar aqui pra fora. Acho que a boquinha dela tá bonita. Ó, eu queria... Não quero uma boca assim muito... Ó, vou fazer assim. Deixa eu ajeitar aqui o lábio. Eu quero um lábio normal, assim. Eu não preciso estar rindo muito, não. Eu também não preciso estar triste, né? Então, ó. Vamos fazer aqui. Vou aumentar um pouco. E eu acho que o nariz tá bonitinho. Posso dar uma melhorada? Posso. Quero dar uma arredondada aqui. Ó. Assim. E eu vou dar uma ajeitadinha aqui, no modo normal, de deixar o nariz um pouquinho. Ó. Eu quero, na verdade, dar uma... Ó. Eu queria dar uma... Isso. Pro narizinho dela não ficar tão empinadinho. Olha só. Acho que ela tá bonita. Vou abaixar essa aqui. Ó. Vou abaixar essa aqui. E vou... Vou dar uma... Deixar ela mais feliz um pouquinho. E vou subir um pouquinho com o lábio dela. E eu acho que ela tá até que tá bonita. Ó. Deixa eu dar uma ajeitada na sobrancelha. Que eu não quero que ela fique com essa cara de má que ela tá, né? Porque ela tá com uma carinha um pouquinho de malvada, assim. Sabe? Então, vamos ajeitar aqui. Deixar a sobrancelha dela mais assim. Eu quero ver o delineador. Como é que vai ficar no olhinho dela. Porque aí vai me mostrar se tem alguma coisa torta. Alguma coisa que não deveria tá desse jeito. Então, olha. Parece que o delineador até que tá ok no olhinho dela, né? Não tá aquela coisa. Agora a gente vai fazer a maquiagem dela. Vamos primeiro fazer o cabelo dela, né? Vamos ver que cabelo que a gente vai dar pra ela. Deixa eu ver aqui. A gente tem alguns cabelos bem legais, assim. Olha só. Tem esse cabelão aqui bem grandão. E olha só. Esse aqui tem até... Olha! Tem muitas cores legais. Olha, tem o cabelo rosa. Tem esse cabelo aqui com detalhes em roxo. Ela parece... Nossa, tá muito bonita ela com esse cabelo. Olha, tem esse cabelo aqui. Que legal também, ó. Deixa eu ver o que tem aqui nesse cabelo de... Interessante. Ó, tem algumas cores. E tem esse aqui também, que ela tá com o cabelo preso, assim. E olha, tem azul. E ela tinha o cabelo azul. Eu acho legal. Achei bonito esse daqui até, né? Agora a gente vai fazer a maquiagem dela. Vamos ver aqui. Eu quero uma maquiagem que fique não muito pesada. Já que ela tá indo pra praia. Mas que dê um glow, um brilho bonito nela aqui. Ó, essa daqui tem um iluminado interior. Eu acho bonito esse assim, sabe? Essas daqui eu acho que estão um pouquinho pesadas pra ela demais. Já que ela tá indo só pra praia. Então, eu acho que eu vou ficar com aquela lá que eu tinha passado mesmo. Que ela tem um leve brilho. Nada assim muito forte. Já que ela tá indo, né? Pra Aruba. Deixa eu ver aqui. Vamos ver um blushzinho. Ó, esse aqui é do próprio The Sims. Eu vou organizar assim pra gente poder ver melhor. Ó, deixa eu ver aqui. Olha esse blush aqui bonito, iluminado. Ó, gostei dela com esse rosto iluminado. Ela tá indo pra praia, né? Então, eu acho que nada mais justo do que ela ter... Do que ela ir pra praia. Então, aqui a gente tem, olha só. Tem alguns tipos de olhos. Mas eu queria, na verdade, era cílio postiço. E eu não tô encontrando aqui. Não sei onde é que estão os cílios postiços. Porque eu coloquei cílios postiços aqui. Eu ainda tô me familiarizando com os... Com as mudanças aqui, ó. Tem esse aqui. Olha que bonito. Delineador. Ó, bem delineado mesmo. Gostei dele. Agora a gente vai pro batom. Porque a gente quer um batom bem bonito. Bem, bem, bem... Lindão. Pro... Pro silávio aqui dela. Porque ela é uma menina que tá indo passear. Tá indo paquerar, né? Com certeza. Ela não vai pra Arubatô. Olha só. Gostei desse daqui. Achei que ficou bonito aqui nela. E eu quero ver... Eu acho que essa bochechinha aqui dela tava muito pra frente. Ó, dei uma... Ajeitada, deu uma melhorada. E eu achei que esse batom aqui tá bonito nela. Gostei. O que vocês acham? Achei que ela tá bonita. Acho que ela tá um pouquinho vesga com esse delineador. Então, vamos colocar um delineador que não vai deixar ela vesga desse jeito aqui. Ó, deixa eu ver aqui o delineador aqui. Talvez até um do jogo mesmo. Né? Que... Pra não deixar ela assim muito vesga. Coitada. Né? Não dá. Não pode. Ó. Acho que esse daqui até que tá bonito. Ó. Acho que a maquiagem dela tá legal. Então, eu não vou botar uma maquiagem muito pesada porque ela tá indo pra onde? Pra Aruba. Então, a gente vai botar uma maquiagem mais discreta assim nela. E aí, a gente vai colocar ela com uma roupa assim bem legal, bem diferente. Olha só essa roupa aqui. Gente, que legal. E deixa eu ver aqui. Eu quero ver um shortinho bem curtinho. Olha só. Um short bem... Quero um shortinho bem curtinho porque ela está indo pra sear. E eu acho que vai ficar legal pra ela. Olha só. Vamos ver aqui as partes de baixo. O que a gente tem aqui pra ela. Ó. Eu peguei esse short aqui da galeria e eu achei ele bem lindão. Eu vou tirar a roupa pra vocês poderem ver. Olha esse short aqui. Acho que tem tudo a ver com ela. Tem tudo a ver com ela indo lá pra Aruba. E eu acho que eu vou colocar uma blusinha nela. Bem simples. Bem assim, verão. Ó. E eu vou colocar um sapato nela bem bonito. Como ela tá indo de avião. Ela vai fazer o que? Ela vai de sapato? Não. Vou colocar uma roupinha pra ela ficar na praia. Vou colocar uma roupa pra ela poder passear na praia aqui. Aproveitar bastante. Curtir as ondas. Olha só. Aproveitar. Então, ó. Coloquei ela assim. Acho que ela tá bonita. Achei que ela melhorou bem. E agora a gente vai colocar acessórios nela aqui. Pra ir pra praia em Aruba. Uma coisa assim. Eu vou colocar uma argola bem grandona nela. Dourada. E vou colocar também um cordão, um colar nela aqui. Olha. Que linda que ela tá. Eu acho que ela tá muito linda. E vou colocar também um bracelete aqui. Branquinha. Branquinha e dourada. E, amores. Olha só. Eu acho que ela tá pronta. Um pequeno corte aqui no vídeo, meus amores. Porque eu já tinha finalizado esse episódio. E eu tava conversando com a doutora Mirelle sobre a vesguice da nossa querida Luna. E a gente chegou na conclusão que é hereditário. Algum bug do jogo. Porque a gente tentou de tudo pra ajeitar. E não é nada. A gente decidiu que a gente vai precisar fazer uma cirurgia. E fazer uma modificação dos olhos dela mesma. Só que antes eu vou colocar os cílios nela. Que eu consegui pegar e eu tava procurando, lembra? E aí agora a gente vai ajeitar essa vesguice dela. Se você gosta dela vesguinha assim, você deixa. Tá ótimo. Mas ela queria muito modificar isso. Era uma coisa que incomodava ela. E a gente achou que nada mais justo do que modificar isso pra ela. Eu tô procurando um olho aqui que seja mais puxadinho. Pra poder ficar parecido com o olho que ela já tinha antes, né? Pra poder... Ela quer manter o olhar assim bonito e tudo que ela já tinha. Só que ela só quer dar uma melhorada aqui. Então, amores, olha só. Eu vou pegar isso daqui. E eu vou dar uma... Ah, vou aumentar um pouquinho o olho dela. Vou abrir um pouquinho. E eu vou aumentar um pouquinho a pupila dela. Olha só. Só um pouquinho assim. Pra ela ficar com esse olhão. E pronto, amores. A Luna Caliente tá linda. Agora se sentindo mais diva pra poder ir pra Aruba. E sem esta vesguinha, amores. Não sei o que que era, o que que aconteceu. E olha só como é que ela ficou. E olha a diferença. Olha ela o antes. Meu Deus do céu. E olha o depois. Olha como é que ela tá linda. Olha o corpo dela. Olha o rosto dela. Eu achei que ela tá linda. E ela tá bem... Ela parece que tá bem feliz. A Luna ficou linda. Ela tá linda pra curtir as férias dela, amores. Corram no canal da Miss pra desejar um feliz dia das mães pra ela. Dá muito like no vídeo dela. Eu quero ver o carinho de vocês por lá pra ela. Porque o vídeo deles é maravilhoso. Se inscrevam no meu canal. Se inscrevam no canal da Miss do Júnior também. Um feliz dia das mães pra todos vocês. Pra suas mamães. Pra todos vocês que estão assistindo. Um feliz dia das mães pra você, Mi. Tudo de bom pra vocês, amores. Não se esqueçam que eu amo muito cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.